Então deixa de enrolação e eu vou falar aqui pra vocês, eu vou fazer mais uma vez aquela gincana Então em algum momento do vídeo meu fone vai aparecer e quem comentar o minuto que ele aparecer eu vou sair dando coraçãozinho Beleza, eu falei pra vocês no episódio passado que ia farmar muito e ia tentar fazer já o meu modo caos Então eu já tô aqui com o híbrido supremo que só tava faltando 2 ou 3 modos, não lembro E eu acho que eu tô com todas as fadas, tá galera? Eu acho que eu fiz até fada a mais porque eu tava com medo de não ser Porque como eu não posso ficar vindo aqui e voltando, ficar vindo e voltando Então talvez não... Uh, do Tornado? Ah tá, tá aqui, caraca, do Tornado Porque que nem? Eu fiz dois híbridos a mais, tá galera? Porque eu não sabia qual era Porque mano, eu tenho que ver a foto e adivinhar Aí eu falei, eu tô com fada a mais galera Ó, se liga, eu tô com quantas fadas a mais? Eu tô com uma, eu tô com duas fadas a mais, vocês viram? Bom, agora eu pego isso daqui, pego isso daqui e pego essa minha shulker aqui Calma aí, guarda esse rei demônio que depois eu vou usar ele mais uma vez, tá? Beleza, vamos pegar aqui essa shulker e se liga rapaziada Se liga, tá? Se liga Os nove modos pra fazer o caos, mano Caraca, demorou alguns episódios, mas fizemos aqui o caos Vamos ver aqui, caos, fragmento do caos Tá faltando só o rei vampiro? Eu não tenho rei vampiro ainda? Pronto, agora eu tenho rei vampiro Caraca, confundi o rei vampiro Tá, faz o fragmento do caos Uh, ele é equipável? O fragmento do caos é equipável? Deixa eu ver Não, não é equipável não, cara Caraca, mano Vamos ver aqui pra fazer mais caos aqui Caos Precisa dessa mana? Ah, mana Tá, vou precisar dessa mana aqui Cadê? Aí Pronto, peguei aqui a mana Pega, ué Qual caos eu preciso? Caos Vamos lá, eu preciso desse caos Mana angelical Ué, mana que eu tenho poucas, né? Bom, ainda bem que eu tinha aqui Mana angelical E caos supremo Caos despertado Tá, tô com o caos despertado O que que tá faltando? Caos incompleto É, como eu pego pra fazer o incompleto então? E caos O que que tá faltando? Ah, mana celestial Galera, se pá Vou ter que fazer essa mana Tá, vou ter que fazer essa mana Ô meu Deus do céu Beleza, vamos fazer essa mana aqui Tá, tô fazendo aqui a mana, rapaziada Bem bonitinho, como vocês estão vendo Pronto Agora eu faço esse caos aqui Ih, rei caos Tá, esse é o modo mais forte da Adam, né? Rapaziada, eu tô com o modo mais forte da Adam Ele duplicou Ah não Tô com o modo mais forte da Adam Porém eu só vou usar ele Se eu tiver sorte nas minhas lucky blocks, tá? Faz mais de 30 episódios Não, 30 Faz mais de 30 lucky blocks Então eu só vou usar ele pro PVP Se eu tiver... Tá É, então Bom, eu posso usar ele no PVP Tá, eu vou tentar usar ele no PVP Pra tentar arrancar o caos de outras pessoas Mas agora pra isso eu precisar de nederito, galera Porque eu tenho muitos diamantes E eu preciso de nederito Agora eu consigo fazer dois caos, galera O mais difícil é fazer um caos Mas quando você vai juntando o recurso Juntando e juntando o recurso Você consegue fazer outro caos fácil O que é que eu vou pegar o nederito aqui? Pronto, peguei nederito GG, rapaziada Tá, depois é só pegar mais diamante, mano E eu vou ter que fazer um negócio de nederito Tá, rapaziada Aqui tem nederito Pronto, 13 nederito E eu vou ter que ficar ligeiro andando com esse caos, hein? Beleza, vamos pegar e fazer aqui o negócio Pra fazer armadura de nederito De dois ferros Cara, tem que ter dois ferros por aqui, né? Se não tiver, eu tenho que abrir o Lucky Block Tem que abrir mais o Lucky Block, mano Caraca, ferro eu tinha muito Beleza, eu vou abrir só essas dez Lucky Só que eu tenho isso aqui que eu tô sem espaço Eu vou abrir aqui, ó Vai, por favor, vem só Só um ferro, cara Só dois ferros, mano Cara, vem sempre ferro pra mim Por favor, dois ferros Tá, não veio ferro Ah, vamos abrir logo todas as Lucky Block, velho Vamos abrir logo todas as Lucky Boa, armadura de nederito Isso daqui é útil Bom, veio mais armadura de nederito Tá, rapaziada Não veio muita coisa assim, não Mas tá Não vou reclamar, não Eu peguei Cap Hoje eu posso perder o caos Ou eu posso ganhar mais um caos Tudo vai depender de como eu jogar Ou da minha sorte Por aqui tem uma Elytra, né? Tem uma Elytra Tem uma Elytra por aqui Tá aqui Tá, vou ficar assim até pegar Ah, peguei Nossa, peguei rápido até GG Tá, rapaziada Agora eu vou ter que fazer muita armadura E limpar meu inventário Pelo amor de Deus Bom, rapaziada Agora eu acho que o PVP tá on fire Caraca Tô nervoso, hein Tô muito nervoso Pra mandar bem a real Ele tá comprando mandamento do silêncio Eu tenho negócio só de mandamento, velho Cadê? É esse verde aqui Vou ver se eu tenho Mandei pelo quê? Que eu tenho ele aqui na minha mão Deixa eu já tirar esse caos Pra ele achar que eu não tenho nada Beleza Eu já consegui mais duas cap Deixa ele até ali Galera Da minha base tem que sair no shift, tá? Senão a galera já começa a ver onde eu tô Opa Cadê os mandamentos? Cadê? Vamos atrás do ender chest, tem por aqui? Não, aqui não tem ender chest, eu acho Ah, eu sei onde tem um Eu também sei onde tem um Ah, vamos lá, vamos lá Eu te sigo Tá aqui atrás, quer dizer? Aham É, aqui dali eu acho que é onde o Tenshi fica É? Eu descobri Nossa Vem cá, me segue Tô seguindo, beleza Fala aqui embaixo Já tô aqui, ó Tô bem atrás de você Beleza Você já fez os dois redemônios já? Pra fazer o Supremo? Sim Ah, então bacana, então Ótimo pra você Tá Aí, eu vou deixar a gente tá vendo na frente Tenshi aqui, véi Tá, vou pegar aqui Do silêncio, né? É, do silêncio Tá São as duas capas, né? Isso Tem mais do silêncio aí? Não, não Cara Aqui não, mano Mas eu posso conseguir, talvez Tomei É só dele que você precisa? Não sei, depois a gente pode negociar mais Ah, beleza Então aqui eu sou o famoso trocador de mandamento Eu acho, eu não sei Beleza Eu posso virar, tamo junto Falou Beleza Então é isso Já damos já um Cara, certeza que ele vai ter dois caos Agora eu tô com muito medo De ir pro BBP Ele vai ter dois caos, mano Não é meme, mano Tenho certeza que ele vai estar de dois caos Mas eu acho que ele não vai sair na mão com dois caos, cara Ai, véi Mas eu tenho quase certeza que ele tem dois caos, véi Vou ter que colocar aqui esse modo Que já já o BBP vai ficar um fire, né, mano Eu não vou ficar andando sem modo, não Bom Esse BBP tá on, né Acabei de colocar um modo aqui E já vou em busca do Tenchi Calma Corre não, Tenchi Corre não, Tenchi Não, corre, Tenchi Meu Deus Meu Deus Calma Meu Deus Meu Jesus O que esse louco tá fazendo com esse modo? Não, 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 não Mano O que esse louco tá fazendo com esse modo? Meu Deus Sério, velho Ah, nem Ah, mano Sério isso? Poxa, mano Pô Ia fazer uma boa pro meu lado, velho Ah, mano Só que é o ruim do Drank, tá ligado? É que ele só vai Ele vai só se entregar pro Inê, mano Os caras não tiram PVP comigo? Esses dois aqui que não gravam Tipo, o Drank Tenchi Eles não tiram PVP comigo Mas se entregam pro Inê, tá ligado? Aí depois fica difícil de correr atrás Não é nem chorando Mas é um fato, mano Os caras não tiram PVP comigo E depois eles só se entregam pro Inê, velho Poxa, cara Pô, rapaziada Aí é mais bad, né, mano Mais bad demais, mano Caraca Aí você vai ver depois no chat Drank morreu por Nemafu Aí é bem paia, galera Bom, eu perdi Melytra, velho Que merda, mano Se eu for jogar de calça Agora eu vou ter que jogar ligeiro de calça É difícil, é, mas Aí você vai, mano Nossa, é logo o modo mais difícil de se fazer, mano Outra aqui é maluco, cara Só tem cheque Mano, uma kill pelo menos eu tenho que fazer, velho Ah, mano Os caras nunca vêm PVP comigo E depois se entrega pro Inê, velho Ah, é isso que desanima às vezes um pouco, galera Do Guerra, tá ligado? Nem se não chorar, mano Aí, porra Aí é tenso, né, mano Porque eles não gravam guerra Então pra eles ganhar ou perder Não é diferente Eles não tão gravando Aí ao invés de eles virem aqui Ficar aqui pra fazer um PVP justo Não, tá ligado? Eles, pô Só se entregam pro Inê Isso é muito paia, tá ligado? Isso é muito paia, velho Agora nem adianta muito eu ficar com calça Vou até guardar minhas armaduras aqui Nem adianta muito eu ficar com calça Aí, foi o que eu falei Aí, foi o que eu falei Olha o chat Muito paia, mano Muito paia, mano Muito paia Foi o que eu falei, rapaziada Aqui, tipo, comigo Eles dão a vida, tá ligado? Pra jogar Aí quando vê o Inê Parece que ele ficou mais retardado, mano Desaprende a jogar Sem meme Perdi toda a vontade agora De jogar esse episódio, mano Perdi toda a vontade Porque eu tenho certeza Depois vocês veem o vídeo do Inê Depois vocês assistem lá e comentam Eu tenho toda a certeza no mundo, mano O Drank morreu da forma mais idiota do mundo Tá ligado? Tenho toda a certeza, mano Porque, primeiro Não faz sentido ele sair com o modo Fada Supremo Porque não é um modo forte É um modo só difícil de fazer E não é forte Se fosse, tipo, uma Deidade Ou um Rei Demônio Supremo Que é difícil de fazer E é forte, tudo bem Mas ele tá com um modo que não é forte, tá ligado? E, tipo Olhou pra mim Jogou Enderpeel Fugiu Não fez nada E não E não fez mais nada, tá ligado? Aí, aí Você vê os caras jogando comigo Os caras jogam Os caras jogam Na full Beleza Olha lá E não vem pra kill, mano Beleza Derrotei O quê? Bom Por essa eu não esperava Tá Por essa eu não esperava Bom Por essa eu não esperava De verdade Não, agora Agora eu juro que eu não esperava Por essa Não esperava, velho Caraca Caraca Como assim, velho Não, cara Por essa eu não esperava Mais nem a pau, cara Caraca, mano Que rolê aleatório Bom Tá, hoje a galera tá doida, galera Acho que foi até pra falar Toma, Chris Para de tirar Vai, vai, vai Para de tirar Para de tirar Para de tirar Tenso Tenso, viu Caraca, mano O Gabslow tá ali É o Gabslow Ou é o Tenchi Beleza, é o Tenchi Beleza, é o Tenchi Tem que fazer de tudo Para não jogar ele na lava Beleza Durando os tapinhas, hein Ah, Tenchi Serião Aí ele vai pro Inê Sabia Vai tentar ir pro Inê Foi o que eu falei Eles não entregam aquilo pra mim Mas eles se entregam pro Inê Pronto Caraca, mano Você viu, né Foi o que eu falei Eles não se entregam pra mim Mas ele ia se entregar pro Inê Ele ia muito se entregar pro Inê, mano É, velho Os caras são doidos, mano Os caras são malucos Tá, poxa Bom Cara, agora eu vou precisar De um comentário de vocês, mano O Inê tem dois caos Ou não Tá Porque eu preciso do comentário de vocês Pra eu começar a fazer já meu segundo caos O modo mais difícil eu já tenho O resto é muito fácil de conseguir Tipo, o resto é surreal de fácil, cara Então Já tô agora um pouco mais tranquilo Depois que eu conseguir pegar essa fada E, cara É praticamente impossível achar a minha base Porque Tem ainda que fazer um mini percurso Até chegar nela, tá ligado Bom Deixa eu ver quantos DNA de Eu tenho aqui De arcanjo Fada 5 de arcanjo GG Eu consigo fazer outro Dei data suprema Bom Eu vou conseguir fazer outro rei demônio Vai tá faltando só pra fazer os híbridos Eu tenho aqui do vampiro Da fera Cadê? Dos druidas E dos gigantes GG Vai ficar Mano Vai ficar faltando só Pra eu fazer outro caos, galera Só pra eu fazer outro caos Vai ficar faltando O híbrido Porque os mandamentos Vocês viram que eu tenho Eu tenho muito mandamento E eu também não abri No episódio de hoje Essas 10 lux de cada, mano Caraca E eu já consegui muita capa Eu acho que o episódio de hoje Foi o melhor na minha opinião Tipo, o meu vídeo, tá ligado? Foi o melhor, cara Caraca Mano, hoje foi surreal Foi loucura Foi loucura Foi literalmente uma loucura Mas, bom, rapaziada É praticamente isso O vídeo de hoje foi muito top E eu preciso da ajuda de vocês Pra saber Se o Inê tem o modo caos ou não Tipo, agora é mais do que nunca Eu preciso saber Se ele tem o modo caos ou não Então assiste o vídeo dele, por favor Comenta se ele tem o modo caos Porque agora eu vou começar a fazer O meu segundo modo caos Tchau, tchau Tchau, tchau